E aí pessoal, sou eu Kaique, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou brasileiro, nordestino, nascido em Aracaju e hoje eu vivo na FEF, que é a Universidade do Extremo Oriente da Rússia, esse local aqui que vocês estão vendo e eu estou indo agora entregar um projeto, um trabalho que se chama Prática, que é um trabalho da Universidade, deixei para a última hora, estou entregando no último prazo, orgulho disso? Não, mas é o que aconteceu, eu já acordei com a garganta meia inflamada, meio inflamado, meio inflamada, e eu vou viajar, fazer um vídeo de viagem hoje, então meu dia vai ser bem, acordei com dor de cabeça, foi corridinho, então eu estava cansado e agora eu estou indo imprimir o trabalho e encadernar, que eles chamam de costurar aqui. Bom, tomara que dê certo, porque eu estou lascado, se eu não conseguir, e vamos ver. E aí galera, tudo bom com vocês? Bom pessoal, eu hoje acordei com dor de cabeça, né? Graças a Deus já passou, mas estava com dor de cabeça terrível. Ontem foi um dia corrido lá no trabalho, eu estava cansado, teve as paradas todas que vocês viram no vídeo de ontem, lembrando que eu estou gravando uma sequência de vídeos, né? Sobre minha vida na Rússia e dentro dessa sequência, dentro disso tudo que eu tenho falado com vocês, o que é que acontece? Eu hoje estou gravando um vídeo em paralelo, que é o meu vídeo sobre viagem na Rússia, eu estou indo agora para uma cidade aqui chamada Ussurisk, não é longe daqui, pelo que eu entendi vai ser uma hora de trenzinho, e eu vou pegar o trem com o fofo, né? O queridão do Grisha, que é o russo que fala um pouco de português, e ele mora aqui em Vladivostok. Bom, estou esperando o ônibus agora, a gente vai se encontrar em uma parada de ônibus que se chama Negrasavsk, é Negrasavsk. Eu sempre me embana no nome dessa parada de ônibus, e o rolê vai ser muito simples, a gente vai pegar o ônibus lá, e nós vamos para... e nós vamos para... para Astonovica, meu pai amado, rodoviária. Bom, compartilhar um pouquinho com vocês de uma experiência, né? De trabalhando com o russo, de convivendo mais com o povo russo. Gente, você que ama a Rússia, você que tem, assim, paixão para vir para cá, tem um desafio, uma pedra, que é viver aqui na Rússia. Qual é o desafio? É o temperamento do povo russo. Você vai encontrar russos maravilhosos aqui, onde você vai fazer amizade, onde você vai querer colocar em um saquinho e levar para a casa. Mas você vai encontrar russo aqui, que você vai querer tacar de pau, botar no saco e jogar para o universo. Porque, mano, pense um pessoal com... eu não sei como falar, porque uma vez eu falei bipolar, o pessoal faltou me engolir por causa desse termo bipolar. E eu não sou médico a constatar isso, mas sabe o comportamento de alguém que tem problema bipolar, que hoje a pessoa está bem, aí daqui a pouco a pessoa está extremamente mal, aí tem essa... Mano, pense um pessoal que tem traços de comportamentos de quem tem bipolaridade no dia a dia. É o russo, mano. É muito louco. E outra coisa que tem aqui no russo é o ego. É de um ego, mano, tão grande. Eles têm um orgulho, uma coisa... Você trabalha com uma pessoa mais velha, e não que no Brasil não tenha, mas o jogo de ego no Brasil é um pouco diferente. Tá aqui. Essa coisa de hierarquia, a galera leva muito mais a sério do que no Brasil. Então, para você conseguir baixar um ego de um professor, baixar de um ego de um... deixa eu dar uma pausa só para falar uma coisa. Ó, pessoal, eu acho que eles casaram, estão ali tomando champanhe. E eles vão para a ilha, acho que vão fazer foto, tudo. Acabaram de sair de um casamento e estão comemorando. Que bonitinho. Dá um zoom aqui. Acho que a de bege deve ser a noiva. E o de vermelho deve ser o noivo. Ou esse aqui de lilás. Enfim, ó... Voltando ao assunto do ego. Então, é muito orgulho, é muito temperamento. É gente... Nossa, é complicado, viu? É um pouco complicado. Só que a diferença aqui é o seguinte. Se você engrossar o gogó aqui, se você pisar no chão, aí você consegue botar todo mundo no lugar. E eu já tive... Teve um colega de trabalho que, graças a Deus, graças a Deus, ele se demitiu. Que Deus mantenha... Mantenha ele longe. Que Deus dê um emprego maravilhoso. Eu quero que ele ganhe um milhão de reais por mês. Seja feliz, próspero, bem longe de mim. Que suportável era. E daí ele... Uma arrogância, tudo. E eu tô pegando acho que esse rabugio, sabe um pouco daqui. Rabugio era uma doença de cachorro. No Nordeste a gente não. Rabugio é tipo nojo, ranço das coisas. Aí o menino do trabalho falou comigo. Ei, eu tô aqui com fulano. Não vou dizer o nome dele não, é? Você acha o que dele? Aí eu falei, hein? Eu não gosto dele. Aí o povo... Ah, eu disse... É, eu não gosto dele como pessoa. Aí o menino disse, eu te entendo. Eu disse, hum... Tá bom. Que entenda. Ha! Que ranço. Mas é isso. Então, é... É muita personalidade complicada. Que eu não gosto de chamar personalidade forte. Esse tipo de coisa. É muita... Sem vergonhice. Ha! E você tem que lidar. Faz parte da cultura. O bom é que depois está todo mundo bem. Você engrossa e grita de volta. E... Não vou falar mais intimidade sobre trabalho. Mas é como todo trabalho. Você vai começando o trabalho. E vai aparecendo os obstáculos do dia a dia. Da convivência das pessoas. Mas tirando poucas coisas. Como em todo lugar tem. A equipe é muito boa. O ambiente é maravilhoso. Eu estou amando. Trabalhar lá no Brasa. E agora vou esperar meu ônibus para... E viajar. Pessoal, eu sempre filmo essa parte. Mas agora eu quero filmar para vocês. Falando um pouco, né? Olha que interessante isso aqui. Essa ilha, ela é muito estratégica. E... Do lado esquerdo e do lado direito. Nas margens assim, né? Aí... O mar, né? O mar do Japão. E... Ele tem vários tanques de guerra. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês. Onde... Se algum país asiático tentasse invadir a ilha, ele era pego aqui. E é muito estratégica essa ilha. Muito estratégica. E olha. Isso aqui. A ponte. Muito linda também, né? Mostra engarrafamento hoje. Pessoal, ó. Essa parada de ônibus é a Teatro Marinsky. Ó. É um teatro onde tem o pessoal que dança o balé aqui. E aqui tem argentino. Tem brasileiro. Tem uma brasileira, inclusive. E essa é a Zalataya Mostra. É... Zalatoi Mostra. Aí, a Zalatoi Mostra, ela é a maior daqui. A maior ponte. Eu sempre atrapalho. Se essa é a maior do que a da ilha. Mas eu acredito que sim. Se não for, ela é mais bonita. Essa ponte é muito linda. Olha. E aqui fica... Fica por aqui a base da marinha. Quer dizer, do outro lado. É nas minhas costas a base da marinha. Mas ficam os navios com os containers de produtos de importação. E olhem isso, gente. Um submarino bem ali. Que da hora. O submarino. Com parte fora da água. E... Aqueles navios que estão fazendo... Uma linha. Ai, não consigo filmar não, gente. Tô sozinho. Mas aqueles navios que estavam fazendo a linha ali são navios de guerra. São os navios que protegem e fazem a segurança daqui. Caso aconteça alguma coisa. Gente, tem que comprar uma passagem. É... O... O trem sai cinco e pouco. E eu tô atrasado. São quatro e trinta e tantos. Meu pai do céu. É influência brasileira. Nos negócios russos. Não, nada a ver. Eu sei que não é todo brasileiro. Que é atrasado, não. Mas é a nossa cultura. É bem... É bem comum ver isso no Brasil. Não vou fingir, não. Mas é feio. Eu não gosto mais disso. Bom, tô vindo encontrar aqui meu amigo. E deixa eu ver. O bichinho já tá aqui. Acho que já tem um bom tempo. Bom, pessoal. É... Ele falou pra mim. Vá no prédio azul grande. Eu fui no outro. Só que o azul grande era esse. Aí eu disse pra ele. Esse é o prédio da TGMU. Da universidade. Eu sei. Tipo assim. Acho que ele pensou que não. Ele não deve saber que local é esse. Eu sou rato velho de Vlad Vostok. Gente, essa universidade aqui. Eu atrasado vlogando. Essa universidade aqui, ela... É muito famosa também. É de medicina. Só que ela não tem tanto estrangeiro. Eu falei isso no... No vlog passado. Como... A Fefo. E eu vou encontrar ele agora. Tá. Agora, como eu vou passar pra lá... Pela Fefo. Vou encontrar ele agora. Não tenho ideia de como tá o áudio. Desse vídeo aqui. Mas vamos ver. O bom é que ele tem uma... Uma... Go Hero Pro 9. Então a gente vai gravar esse... É... Vlog de viagem da câmera dele. A qualidade vai ser assim. Infinitamente... Melhor. Bom. Ele falou que... Poderia atravessar. Vamos lá. E agora... É só esperar encontrar. Vai ser fácil de encontrar ele. O menino é um bambu de grande. Quase dois metros. Quem aparecer... Passando do posto é ele. Tadinho. Ah... Cadê? Cadê? Vou escrever pra ele. Que tempo aí você me dando tchau. Ei, Bratão. Cá que doa? Atлично, atлично. Não, não dá tudo aí. Ah, ok. Davai. E aí, galera. Grisha Show. Olá. Cá que doa, Grisha? Tudo bem? Tudo bem. Esse é o Brasileirinho que mora aqui em Vladosados. Diz, né? Brasileirinho? Brasileirinho. Brasileirinho. Brasileirinho é tipo... Brasileirinho é tipo... Iis... Privet e Privet. Quando você quer falar muito. Tipo... Ivan, Vânia. Brasileiro, Brasileirinho. Brasileirinho. Brasileirinho? Brasileirinho. 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 Ok. Porque é isso, pessoal. Já já eu falo mais com vocês. Os meninos com a vibe morroqueira ali tocando aí. Ó, da hora. E eles rindo, se divertindo entre amigos. Bem alegre esses ursinhos, bem interessante. Eu gosto de ver o pessoal aqui entre amigos. É muito bonito. Gente, hoje é sábado à noite. Cadê a vida nessa cidade? Cadê a vida? Sábado não, já é domingo, porque já é mais de meia-noite. Nada. 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 Nada, nem chovou. Dá, nem chovou. Se diz nada, é tal tipo luz, nada. É, tem ambulância. Não, não é polícia. É a ambulância. Sim, é a ambulância. A ambulância, gente. A ambulância? A ambulância, ó. É, tem ambulância. Como na inglês? Ambulância ou o que é? Eu não sei na inglês, talvez. Certo, eu não sei. Não, é, tem que dizer, a ambulância. Depois, quando a gente me expressa, como é que a gente vai ter lá, como é que a gente vai ter lá, como é que a gente vai ter lá. Aham, é claro. E há esse casal vendedor ambulante. Ambulante, porque a gente vai tirar toda a cidade, toda a cidade. Ambulância está toda a cidade. Porque a gente vai tirar toda a cidade. Estava explicando para ele o termo ambulância, porque eles estão constantemente para lá e para cá. que ele perguntou como se chamava vendedor ambulante. E como é que a gente vai ter essa vendedor ambulante na Yuskong? Ulich Nitargash. Ulich Nitargash. Vendedor ambulante. E é isso. Pessoal, eu não vou falar um tanto agora, mas eu vou finalizar esse vlog. Eu estou em Yuskong, com o meu amigo. Vocês viram, desde o começo, ele está ali. Alugamos um quarto com duas camas. Ele ali do outro lado. E a gente caminhou muito. E amanhã é o nosso último dia de passear em Yuskong e voltar para Vladivostok. Então, é isso. Se inscrevam no canal. Comentem aqui o que vocês acham. O que vocês acharam do vídeo. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Das vidanhas. Quer dizer, até logo. Pra cá, pra cá. Quem quiser colaborar com o canal, tem o meu Pix aqui do lado. E muito obrigado por tudo, viu, pessoal. Obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. E é isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho